E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera E vocês não estão sonhando galera, vocês estão vendo, sério, a série de Jellop está de volta E galera, o jogo está com muitos updates, vocês podem até já ler aqui algumas coisas novas que teve no último update Sendo que teve vários, desde a última vez que eu fiz vídeo desse jogo Aqui está falando que tem um controle melhor nas bordas, na alfândega do jogo, ela está melhor Você pode mudar as keys, aqui tem um botão para você melhorar as coisas, tem como reparar suas rodas Mas eu sei que o jogo agora tem o update da Turquia galera, você pode até a Turquia E eu sei que vocês estavam com saudade galera, o que aconteceu, por que eu parei a série antiga? Aconteceu uma coisa muito triste galera, como faz tempo, já posso falar sem ficar triste Mas a gente tinha ficado muitos episódios para conseguir tunar o nosso carro finalmente no máximo como estava E vocês não vão acreditar galera, meu save corrompeu Não consegui mais acessar ele Eu tinha feito um backup dele quando eu formatei o PC, não consegui usar ele de novo Eu não sei se foi na hora que eu fiz o backup que ele corrompeu ou se foi na hora que eu baixei o jogo de novo Eu só sei que eu não consegui mais usar aquele save, eu fiquei tão bolado com isso que eu não consegui mais fazer a série Eu não consegui recomeçar logo depois Mas o jogo teve bastante update, ia ter que recomeçar de qualquer forma Então agora é a hora Eu tô com muita saudade do tio Bob galera, deixa eu ver como é que tá aqui Tá tudo, tem que tá tudo no máximo né galera Enabled Highest Eu lembro que esse jogo dava uns bugs na verdade né, temos que tomar cuidado galera Mas ó, tá tudo bonito, tudo legal Então bora fazer a nossa viagem pela Europa Então, vamos começar aqui, novo jogo Vai ter tutorial, mas eu vou dar skip tutorial Porque a gente já jogou tutorial né mesmo galera, a gente sabe como se joga Vamos ver o que tem de novo galera, eu tô ansiosíssimo pra ver as coisas novas Não sei se tem muitas ou não Mas eu sei que é um jogo muito massa E que mesmo se não tem coisa nova, eu vou tá feliz de jogar ele Eu lembro desse despertador galera É hora de viajar pela Europa Tio Bob Ó, vamos ver como é que tá a oficina Tem... Que que é isso? Isso aqui já não tinha hein Acho que agora você... Ah, safadinhos Agora a gente tem que comprar as coisas aqui de dentro A gente não pode ficar usando sem parar Hum... O que que tem aqui dentro? Ah, the cow remover Não quero isso aí não Ah, parece que eu lembro um pouco dos controles É, tem as coisas básicas aqui Tio Bob! Que saudade! Tio Bob! Que saudade! Tio Bob! Quanto tempo que eu não vejo você, tio Bob Eu sei que você... Felizmente você é a criação... Tudo fingimento da minha imaginação Só o tutorial que você vai junto comigo no carro, não é mesmo? E olha só galera Olha o que temos aqui Um carro Laika Completamente novinho Sem nada, sem nenhuma modificação Eu... Ele parece estar certo Eu ainda lembro um pouquinho né Como é que mexia aqui ó Como é que abre o capô Nossa, deu um chutão no carro E as coisas? Como é que tá o combustível? Tá certinho galera Tá tudo cheio Tudo perfeito A gente só precisa pegar coisas Pra viagem Então é claro A gente vai pegar Aqui o negócio pra reparar Pelo jeito agora Não tem mais como a gente fazer Aquela... Aquele cheatzinho De pegar o... De voltar pro começo do jogo E... Ficar resetando sem parar Que as coisas vão voltando Desde o começo Então eu vou pegar essas... Essas coisas aqui Mas eu não acho que elas vão ficar pra sempre Aqui Não faz muito sentido o que eu falei Eu falei muito errado Pera aí galera Eu vou até falar o que dizer Eu tava pensando no que eu ia levar E eu acabei falando totalmente errado O que eu quis dizer galera? Antes O que eu fazia? Quando eu apertava ES Que eu dava return home E tudo que eu tô pegando do armário Aqui colocando o carro Reaparecia de novo Mas continuava no meu carro Então eu podia multiplicar Combustível, gasolina O que eu quisesse aqui O que tem aqui do começo Dessa vez não vai ter isso Pelo jeito Tio Bob Um beijinho vai Obrigado tio Bob Vamos lá Vamos dirigir esse carro galera Opa Tio Bob falando onde tá as chaves Valeu Tio Bob Precisava lembrar um pouquinho aqui Ah E beleza Vamos escolher uma rota A rota é aqui né Pra onde iremos galera? Estamos indo de Berlim Para Dresden E Dresden A gente tem três caminhos né Como sempre Sempre bom pegar o que tem o posto Nossa Esse aqui tem a Esse aqui tá tipo chovendo E a rua tá escorregadia Vamos pegar o que tá Que tá sol né galera Nessa A gente pode pegar o que tá sol Não vamos pegar o que tá chovendo E agora Ah tá Achei que o jogo já ia Já ia me dar uma Me passar a perna Com um bug Nossa o barulho do motor Do carro tá muito louco galera Que barulhinho Que barulhinho Tchau tio Bob Vamos lá galera Quanto de dinheiro eu tenho? Tenho cenzão mano Cenzão Minha carteira continua Sendo um frisbee Uma carteira auto Teleguiada E Esse carro tá muito lento mano Meu Deus do céu Por que tá tão lento assim? Tem que mudar a marcha? Eu buzinei Nossa eu lembro quando Uma vez eu apertei Sem querer o volante Daí ele O volante Aqui é a buzina Mas aqui é o volante E se eu aperta o volante Ele puxa o cheiro de mão E eu tava com o carro Contunado Meu carro ele Freou E virou Deu uma cambalhota pra frente Nunca vou esquecer aquele dia galera Vamos ligar o rádio? Músicas novas galera Mais Eurotracks Clássicas Pra gente ouvir galera Músicas Da época que Berlim Ainda era dividida por um muro Galera Vamos lá então E essa é a melhor parte do jogo Galera Você tá andando de carro Ouvindo sua musiquinha Sem se preocupar Só apreciando a viagem Esse jogo Te traz isso Você sente que você tá Viajando Mas não demora muito não Ali não demora muito Você pode ver que a gente tá chegando já Esse é o tanque de Dresden Vou até abrir a janela aqui Arrumar o meu retrovisor aqui Meu retrovisor não Arrumar o Pior que não tá certo Agora o retrovisor tá certo Ah é agora Eles tão funcionando mesmo Dá pra ver Ih eu vou pegar a contramão aqui Opa Não peguei Esse jogo você leva multa Se você pega as coisas Na contramão Errada né Então você tem que tomar cuidado Eu acabei nem falando muito mais Sobre o jogo Pra quem nunca viu Nenhuma série dele E esse jogo galera É você tem que viajar Pela Europa né Vocês tão vendo aqui Uma Europa Antiga Meio que anos 60 70 Ainda era Ainda tinha muros de Berlim E você tem esse carro aqui Clássico Super velho Lá tá velha galera E você tem que ir aos poucos Ganhando dinheiro Encontrando caixas pela rua Que eu sempre Deixo passar E vocês Acabam vendo no vídeo Eu fico com uma agonia depois Se vocês viram eu não Vocês devem ficar com muito Tipo Meu Deus Os carros são muito burros Ele não viu essa caixa Então tem caixas Que aparecem no meio da rua Eu pego essas caixas Elas tem produtos dentro delas E é com essas caixas Que eu uso Que eu vendo E ganho dinheiro Pra dar upgrade No meu carro E claro Me manter né Porque eu tenho que pagar O motel que eu vou ficar Porque é mais barato né Que o motel Tenho que pagar O combustível do carro Ou o que precisar né Às vezes as peças vão quebrando Cara Meu carro quase parou Na subida ali Vocês viram né Meu carro tá indo muito devagar Galera Cara Eu acho que ele tá mais devagar Do que era antes Olha o barulho do motor galera O barulho tá O áudio tá bem melhor Vamos mudar de música galera Olha o tecladinho Tecladinho Opa Mudou de música Mudou de música Ó Velocidades altíssimas 40km por hora Olha Que me passou Buzina Buzina pra esse cara mano Rádio Berlim Internacional Metz dem program In Deutscher Park Rádio Berlim Internacional Que demais galera Esse jogo me lembra muito Papers Please galera É a mesma É meio que o mesmo A mesma vibe né De De um negócio meio comunista Meio Europa Eu acho muito legal Esse tipo de vibe de jogo Dá pra Dá pra sentir bem assim Esse jogo tem muito isso E vocês tão vendo que É eu tinha me confundido A gente não tava chegando Parece que eles aumentaram As pistas Antes Logo depois daquele tanque Que a gente viu A gente já tava em Dresden Agora não galera Eles aumentaram As árvores tão mais bonitas Eu tô adorando isso aqui galera O jogo tá muito melhor galera Tá muito Aqui ó Uma caixinha Uma caixinha Nossa eu atropelei A caixa mano Nossa eu atropelei A caixa Deu ruim Ué Tem que tá com o carro ligado É tem que tá com o carro ligado Seguinte galera Olha o que eu fiz Eu liguei o pisca alerta Era pra ter ligado Não é verdade Não ligou o pisca alerta mano Isso aqui é Isso aqui não é pisca alerta Isso aqui é um negócio pra acender cigarro Sei lá galera Eu sei que ó A gente passou em cima dessa caixa Eu acabei quebrando meu carro Fazendo isso Eu não sabia que Que quebrava E é uma caixa de De um cadeado Vocês tão vendo né Esse tipo de caixa A gente só pode abrir Se a gente tiver um pé de cabra Então a gente vê Se a gente encontra um Pra comprar Na próxima loja que a gente for A gente nunca sabe O que que vai ter pra comprar Nas lojas A gente só sabe Que a gente pode vender coisa lá Mas a gente teria que abrir a caixa Opa Tava ligado já meu carro Ah deixa eu ver na verdade O que que quebrou aqui mano Porque isso não foi legal galera Eu não queria ter quebrado O meu motor Postando isso em cima da caixa Antes não tinha isso É É o filtro de ar Que tá precisando Tá meio quebrado galera Vamos pegar então Nossos Negócios de reparar É o filtro de ar mesmo Não 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 É o motor É o motor Pronto Só dei uma arrumadinha no motor Só pra sair Só pra parar de sair fumaça Nada muito importante aqui Vamos fechar aqui Aqui Fecha o capô E bora continuar Essa viagem galera Ah não Até o vidro quebrou mano Que horror Tudo bem galera Só vamos Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Essa linda viagem Se não vamos deixar Um detalhe Como esse Tirar nossa animação Né galera Bora ligar Nossa rádio de novo Olha esse cara Muito louco mano Eita Também que meu carro É lerdo mano Não precisa tentar Me destruir Com seu carro vermelho Olha esse cara Passando na Esse cara muito louco No autobahn aqui galera Olha que musiquinha Tudo música nova galera Eu tô achando isso muito legal Porque eu adoro as músicas Desse jogo Elas são muito de acordo Com a vibe Elas são muito a vibe Do jogo Olha essa paisagem mano Parece MacDemarco Até mano Ih o carro do carro Tá parando ali Bem vamos ver Se a gente acha mais caixinha Porque as vezes A caixa é de papelão E a gente consegue Abrir ela já E vender E a gente vai precisar Dessas caixas né Se meu carro Passasse a subida né Porque mano Tamo a 20km por hora No talo ali Opa Gostei da música E a música da subida É possível O combustível O combustível Está na metade Vamos lá carrinho Vamos lá Você consegue Falei Nosso carro Laica Sempre consegue Ó de lado Eu consigo ver fumaça Ali né Não sei o que que é Acho que é um Uma usina nuclear Bem vamos indo Galera Vamos indo Olha só a paisagem Galera O que a gente tem Ali na direita Um vale Uma pedra agora Nada de caixas Na rua Só o meu carro Sofrendo Ai agora a gente Pegou uma reta Tá começando a ficar rápido Cara O barulho do motor Tá muito Um barulho De patinete Ah essa música Eu lembro dessa Ah eu errei já Ah era uma usina Uma usina nuclear Mesmo galera Nossa que paisagem Bonita galera A gente já já Vai ter nessa ponte Ó a descida Ó a descida Nossa velocidade Absurda De 80 km por hora Top speed Galera Isso aqui é o recorde Que a gente vai bater Nesse vídeo Na descida E agora Tem uma bifurcação Ah vai ter o postinho Se a gente virar pra direita Galera É pra lá que a gente vai A gente precisa reabastecer Mais descida Mais descida Uh Tank still É aqui mesmo Que eu acho que é o alemão Pra posto de gasolina Vamos lá Vamos lá galera Ó Olha só Onde chegamos galera O primeiro postinho Que saudades De jogar esse jogo Hein galera Sei que muitos de vocês Estão assistindo esse vídeo Com muita nostalgia Eu também Ó Chegamos no posto Então Vamos fechar nosso vídeo Vai que entra um gambá aí Mas tudo bem que Tá de dia ainda A gente não vai dormir Mas já já escurece Porque a gente já tá viajando Faz bastante tempo O carro tá sujo Não Não pegamos off-road É Na verdade a gente tem combustível No carro Como é que tá aqui dentro Olá Olá Você parece perdido Um pouco Um pouco Olha Tem rodas pra off-road aqui Tá Eu sei Eu sei comprar Off-road Rodas pra Quando tá É Chovendo Que legal O pé de cabra O pé de cabra Vamos comprar ele galera Por favor Eu quero comprar esse pé de cabra Eu vou aproveitar Já vou encher o meu tanque Vamos abrir Vamos encher o tanque do carro Esse carro Pra vocês Pra vocês verem Como ele é moderno galera Você tem que encher o tanque Direto no motor Você tem que pegar aqui ó E botar aqui dentro E o óleo já vai direto Com o combustível Então a gente tem que Meio que Ficar de olho aí Pro óleo estar certinho Aí prontinho Ó Tá começando a ficar de noite galera Eu tenho um pouco de óleo aqui Como a gente botou muito combustível Ficou bem ralinho O óleo Dentro Então eu vou Botar tipo uma gotinha ali Pra ficar certinho Vamos pegar nossa carteira E vamos pagar já E daí a gente Já pega o nosso pé de cabra Abre a caixa E já vende o que tiver dentro dela E recupera nosso dinheiro galera A gente tá com 100 Eu paguei Putz 40 e poucos Por causa do combustível Mas a gente não precisou gastar Ó Vocês viram como minha carteira Voa de volta pro meu guarda-luvas Era uma carteira Guiada Até lê guiada galera Ainda bem que não tiraram isso do jogo ainda Acho muito legal Nossa Você tá de zoeira com a minha cara Eu comprei um pé de cara Pra pegar uma salsicha Tinha uma salsicha Numa caixa de madeira Mano Essa salsicha vale tipo 7 dinheirinhos Mas tudo bem Tem o pé de cabra Pra depois né Mas ó Mano 7 mano Que decepção hein galera Mas isso ok Tá precisando dar uns reparos Em algumas coisas também Eu vou Eu vou comprar aqui O negócio de reparos Durabilidade 2 2 Aí pronto Assim a gente A gente arrumou tudo Eu não vou comprar mais Negócio de Mais nenhum Mais nada aqui Porque já já a gente tá na cidade Tá ficando de noite galera Tá na hora de ir pra cidade E lá a gente vai encontrar um motel Pra gente poder descansar E Ir pra próxima Nosso próximo destino No dia seguinte Então Beleza Opa abri o vidro Não tá de noite mano Tá frio Pode fechar esse vidro aí Vamos ligar nosso carro Por que que eu não consigo andar O que tá acontecendo O que tá acontecendo Tem o porta-malas aberto Ah não Sei lá o que tá acontecendo Só vamos galera E tomar cuidado Pra não Nossa Deixar a porta aberta Que mancada Eu sou muito mancado Muito vacileiro né Mas beleza ó Faz um drift aqui Não tem nada que possa bater no carro Se bem que eu vi um barulhinho de batida Mas tudo bem Tudo bem Aconteceu nada Aconteceu nada Ó É o barulho de eu passando por cima da grama ali Mas tudo bem Nossa que Breu que tá Acho que Acho que perde um pouco da durabilidade das rodas Passar por cima da grama E dependendo da roda que você tem Né Vocês viram que tem roda off-road Pra quando você precisa fazer off-road Que suja todo o carro E roda Pra quando tá molhado Antes não tinha essa roda E também Quando chovia Não ficava escorregadio Ficava só Chovendo Agora pelo jeito Fica difícil mesmo Cara Deixa eu explorar uma coisa aqui É rapidinho Parece que tem tipo Um lugar pra você Subir aqui na ponte Mano Eu colocaria caixas aqui galera Vai dizer que vocês não esconderiam Masca Não 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 Era uma Era uma armadilha Não Eu caí Não Primeiro episódio Já consegui bugar o jogo Cara Eu caí pro além Tô no espaço sideral Agora Tô triste galera Tô triste Isso não era pra acontecer galera Isso Isso me deixou muito triste Porque Na vez que aconteceu isso galera Eu não consegui voltar Eu não morro Eu caio pro infinito Eu tô no limbo agora Tô no limbo Europeu Eu tô aqui Não tem como eu salvar o jogo Não tem como eu voltar Pro meu carro Eu acho Só tem como eu voltar Save quit Save quit Save quit As vezes As vezes isso aí funciona Ou não Eu sei que não era pra eu ter caído galera Isso foi cagado Me desculpem Eu não sabia Não vai dizer que não parece que se esconderia Que esse jogo tem umas caixas Escondidas Vai dizer que não parece que teria uma caixa ali Vai dizer Pô Teria uma caixa ali galera Teria uma caixa ali Mas não O mapa some Ah Nossa Eu tô na minha casa de novo Vou ter que fazer o caminho todo de volta O meu carro tá com os upgrades Pelo menos Upgrade nada Eu nem peguei o upgrade Ah tá com o pé de cabra aqui É galera Eu não perdi o pé de cabra Eu só perdi Ah tá aqui mais combustível Recuperou as coisas na verdade Parece que aquele bugzinho Aquela Aquele chitzinho né De você voltar pra cá Pra pegar as coisas Funciona ainda na verdade galera Isso é bom Então galera No próximo episódio Eu vou ter que refazer um pouco essa viagem Acho que eu vou passar Daí eu vou pegar um caminho mais rápido Que não tenha postinho Só pra gente chegar rápido lá na cidade Acho que vai dar certo galera Vai ser legal Mas o que importa é que a série está de volta Jellope A jornada de Jellope A grande jornada no Jellope Pra gente chegar até a Turquia Que pelo jeito é o lugar mais longe Que você pode chegar E É além do lugar que eu nunca fui Que é de Updates E tio Bob E sua camisa Sua roupa Super psicodélica Vai nos dar o tchau Que a gente necessita Não é mesmo galera Então gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem ligados para o próximo episódio Que a gente vai Daí certinho pra Dresden Prometo não bugar o jogo Vou tentar Vou tentar E Falou Tchau Tchau Tchau